Policiais civis prenderam dois homens num ferro velho, isso em Santa Tereza. Agora é o detalhe, é o seguinte, vamos lá, prenderam dois lá no ferro velho e tem um outro, tem um terceiro, que também foi encontrado por ali. O Leonardo Aque vai contar os detalhes pra gente, olha aí, o momento da prisão, tá aí o flagrante feito pela polícia civil, vamos ver. As equipes do grupamento de investigação complementar da Delegacia de Roubos e Furtos chegam no ferro velho, localizado numa área dominada por uma facção criminosa em Santa Tereza, no centro do Rio. Em pouco tempo, os policiais civis acham materiais de procedência criminosa, como fios de cobre que pertencem a uma concessionária de telefonia e hastes metálicas utilizadas em sinalização de trânsito. Depois de um pente fino, o local é interditado pela polícia civil. A operação contou com o apoio de concessionárias de energia e abastecimento de água, além de uma empresa de telefonia. Foi oferecido suporte técnico aos policiais civis para a identificação dos materiais de procedência criminosa e para a constatação das ligações clandestinas de energia. Dois homens foram presos no ferro velho. Eles eram responsáveis por receberem e pagarem pelos produtos roubados. Os dois acabaram autuados por receptação qualificada e furto de energia elétrica. Durante a ação em área que é dominada pelo tráfico de drogas, também foi preso um indivíduo que passava informações da movimentação policial aos narcotraficantes da região. Ele foi preso por colaborar com o tráfico de drogas. Os três criminosos foram encaminhados para a delegacia de roubos e furtos na cidade da polícia, na Zona Norte. Todo o material foi catalogado e apreendido pelos agentes. A investigação continua para identificar outros envolvidos com o ferro velho.